Beleza? Ó, vou fazer uma receitinha rapidinha, um mousse pra vocês aí não comerem, ó. 200ml de leite, ó, tô até usando uma madeirinha da Nenê, hein? Ó, 200ml de leite, uma caixinha de leite condensado, tá? Uma caixinha de leite condensado. Vamos aí, ó. Ó. Uma latinha, uma caixinha de creme de leite. Beleza? Uma latinha de creme de leite. 200ml de chantilly, tá? 200ml, ó, caixinha de 200ml de chantilly, ó. E, na sua... Eu tô usando um tang aqui de maracujá. Aí vai do seu gosto aí, ó. Beleza? Coloca pra bater tudo. Eu já venho com vocês. Eu vou colocar pra bater e depois, na hora que tiver o ponto, eu mostro pra vocês. Beleza, pessoal? Ó. Dois de batida aí, uns dois minutinhos aí. Ó, pra você ver que tá cremoso, ó. Cremozão. Ó. Aí derramo ele aqui, ó. Travessa. Aí, pessoal. Bora pra finalizar, ó. Ó. Quem gosta de bastante, é tom bastante. É isso aí, pessoal. Sobremesinha. No final de semana, ó. É isso aí. Beleza, pessoal? Se gostou, curte, compartilha aí. E comenta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.